Mostrando como eu faço corpinhos. Acho que esse vídeo está um tédio, mas não tem problema, Cacau, obrigada, se você aguentar ficar até o final. Não vou ficar escrevendo meu passo a passo, porque acho que o vídeo está bem auto-explicativo. Mas é isso, espero que ajude alguém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí você faz o resto e tal. Acabou.